O que é isso? O Miami, ao Setai Hotel, Miami Beach, a mafia, desde os anos 40. Tudo à l'heure, vamos irá se baladar sobre Flamingo Road. Eu vou montar a mer. E então, eu passei o Atlântico por duas razões. A primeira, para ver meu filho, que jogou no tênis. E a segunda, porque vai ser o primeiro enquete de televisão. Eu acho que eu mandei um avião para você, para você ter a bem-vindo. Com uma maneira. E aí, você está escrito, bem-vindo Tel, bem-vindo à Miami. Obrigado, galera. Não é muito liso, mas... E então, nesse quatrilha Polar, Tel News vai virá um psiquiatra, que vai lhe permitir de desnouer uma enquete, ao sujeito de um morto que teria acontecido em San Francisco, há mais de 30 anos. Sem muita coisa para levar. Sem quase nada para fazer. Sem muita coisa para dizer. E para começar, pode me chamar que eu vou. E para fora... Eu Aimo bem essa barraquia das Coast Guard! Eu me chamo das Dens-de-la-mer. Nós estamos esperando a ver Roy Schroeder que vai sair de lá e que vai cria Todo mundo dehor, todo mundo dehor Eu já estou Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda a alegria que puder levar Você vai cair na festa Com todos os planos por todo lugar Você vai cair na festa Então, você pode ler a Bíblia com esse saxofone behind us E o jazz para o Christmas Eu não ouço Você não ouve? Sim, eu não ouço Então você lê a Bíblia todos os dias? Sem quase nada pra fazer Não todos os dias O que traz para você? Eu sou uma berrile Joy Rappel E me chama que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Eu já tô Tchau, tchau.